Mostrou o cartão de visita. Logo aos dois minutos, Everaldo recebeu o cruzamento de Alan Rússio em cobrança de falta e de cabeça marcou o primeiro gol dele com a camiseta do Verdão. É importante fazer gol, mas é importante vencer também. Então, fiquei feliz ali também pela assistência pro Alan. Devolvi a assistência que ele me deu. Então a gente tá empatado, tá aqui. É o Augusto, meio campo, e o atacante Everaldo. Que reconheci, passou na frente com Everaldo de cabeça. Dois a um, e Lourenço... Ficou parecendo ainda mais quando Everaldo empatou a partida. Faltava só um gol. Umzinho só, mas... Mas Bruno Pacheco antecipou, trocou passes com Lourenço e cruzou para a área. Ian Rolim fez um belo quarta-luz e Everaldo pegou de primeira, colocando a bola no cantinho e empatando a partida. Na Copa do Brasil contra o misto do Mato Grosso, Everaldo fez o gol da vitória da Chapecoense. O gol saiu no final da partida. O placar final ficou dois a um para a Chapecoense, que classificou a equipe. Para a próxima fase da competição. Uma classificação muito difícil, num jogo bastante disputado. Até que aos 34 minutos, depois do atereio cobrado por Renato, e desvio do zagueiro Luiz Otávio no primeiro pau, o atacante Everaldo tentou duas vezes para colocar para o fundo da rede, empatando o jogo para o Vernal. O camisa 77 da Chape até que enfim conseguiu balançar a rede. Aos 14 minutos, depois de grande jogada de Bruno Pacheco, Rildo conduziu bem, levou para a linha de fundo e cruzou. Everaldo tocou de cabeça para abrir o placar e fazer o único gol da partida na Arena Condá. O sentimento é de felicidade, né? E também pelo trabalho que a gente vem fazendo. Por mais que não tenha tempo para treinar, a gente está conseguindo fazer aquilo que o professor nos pede. No segundo tempo, o pai do Pietro fez isso muito bem. Gol! Na Chapecoense, Everaldo! Foi o gol da vitória, da classificação para a final do campeonato na Arena Condá. O Pietro com certeza estará lá. Empolgado depois dessa vitória, junto com toda a torcida da Chape, os dois esperam mais gols do papai Everaldo. Marcou o pênalti para a Chapecoense. Everaldo foi lá e marcou 1 a 0 para a Chape. Os dois times criaram suas chances, mas foi aos 42 minutos que mais uma vez Everaldo ampliou o placar. 2 a 0 para a bola. Toda bola que pegar no braço, que o jogador estiver com o braço erguido acima do nível dos ombros, é pênalti. Outros jogos também teve pênaltis parecidos com esse. E o Everaldo bateu com extrema categoria. Agora, que show da equipe de arbitragem nesse lance? Parou o jogo, analisaram, viram direitinho, entenderam que foi um pênalti, marcou o pênalti, e aí a Chapecoense fez 1 a 0. No segundo tempo, o Internacional, não poderia ser diferente, foi para cima. Tentou atacar e aí entrou o segundo gol. Mas depois, uma jogada muito bonita, bem trabalhada do Bruno Pacheco pela esquerda, o toque para o Everaldo, que teve calma, tranquilidade para driblar o Moleto e fazer 2 a 0, consolidar a vitória importantíssima, grande atuação e três pontos importantes na estreia. Entrei com o Luca, o nome dele. Entrou comigo no campo e estava frio, estava chovendo. Então, eu vi que ele estava um pouco tremendo. Perguntei para ele se ele estava com frio. E aí ele falou que sim. E na hora mesmo, eu pensei e já dei o casaco para ele. De novo, no chute do Diego Torres, ele aproveitou o rebote para empatar. Um potinho, menos mal assim, né? Tem um lado bom também, que a gente estava perdendo 1 a 0. Conseguimos empatar, poder de reação. Podíamos até ter virado o jogo depois. Quando o torcedor já estava conformado com a derrota em plena Arena Condá, apareceu o faro do artilheiro. Everaldo aproveitou o rebote do goleiro Santos para empatar o jogo aos 43 minutos da etapa final. No braço, a bola foi no braço. Pênalti com dólar eventual. Assumiu o risco de cometer o pênalti. Everaldo bateu e empatou a partida. Vai para a bola. Veja lá o Everton. Agachado. Everaldo bate. Gol! Da Chape! A Chape empata. 36 minutos de jogo na Arena Condá. Bem no cantinho. Citou, saiu logo aos 3 minutos. Depois do cruzamento de Camilo, quem se reencontrou com o caminho do gol foi o artilheiro Everaldo, que meteu a cabeça nela e chegou ao quinto gol no Campeonato Brasileiro. Isso valeu a pena. O gol do Everaldo. O mais rápido desse brasileirão deu a mensagem. Everaldo, jogadaça, bateu! Gol! Olha ele aí! Um golaço de Everaldo! Que voltou de suspensão e reforçou o time no Clássico contra o Havaí. E ele não decepcionou. Aos 25 minutos, o Camisa 77 sofreu o pênalti. E aos 27, ele mesmo converteu, dando a vitória para o time da casa. Esse foi o oitavo gol de Everaldo no Brasileiro, vice-artilheiro da competição. Foi um jogo muito pegado, um típico de Clássico. E... manter essa confiança. A Chape apostando no artilheiro. E deu certo. Everaldo sofreu o pênalti de Betão e ele mesmo cobrou. Fez o oitavo gol no Brasileiro. Vice-artilheiro isolado da competição, atrás apenas de Gabigol. O mais importante que o gol foi a vitória. A vitória do grupo, com a ajuda da torcida. O Peraldo. O artilheiro, que também vivia o jejum de gols, colocou a Chape da Fé. Apenas 45 minutos. Temos que ver o professor passar agora no vestiário para voltar nesses próximos 45. E dois minutos. Também na cobrança de escanteio de Camilo, Everaldo de cabeça, enfim, abriu o placar para Chapeco. Bruno Pacheco já se manda pela canhota. Bruno Pacheco em alta velocidade. Larga as passadas. Cruzamento. Everaldo lá dentro. Gol! Da Chape! Da Chape! Da Chape! E é dele, do Everaldo. Mergulhou na bola. Um peixinho no cruzamento do Bruno Pacheco. A Chapecoense abre o marcador no Maracanã. E olha o Dalmerto chegando na área. Hever brigou por baixo. O toque está valendo. Henrique Almeida limpou para bater de direita. Everaldo! Gol! Do artilheiro Everaldo! E é da Chapecoense! O Hever vai brigar uma, duas vezes. O Dalmerto toca para trás. O Henrique Almeida tenta preparar a jogada. Vem o Everaldo para marcar o décimo primeiro gol dele no campeonato. A bola caiu no pé do artilheiro da Chape. Everaldo não perdoou. A Chapecoense faz dois a zero no início do segundo tempo. Dois para a Chape e zero para o Galo. Everaldo! A bola bateu no ombro do Cleiton e foi morrer dentro do gol. Centro avante na área. Everaldo não desperdiça. É um jogador que tem... ...matematicamente viva no Brasileirão. Até que o Everaldo fez essa jogada. Chute rasteiro. Bola passa por todo mundo. Pelo goleiro vai parar lá. No fundo do gol, um a zero Chapecoense. Segundo tempo aí, moçada. E o torcedor ficava um pouco mais aliviado nas arquibancadas da Arena. Surgiu o faro do artilheiro. Everaldo fez boa jogada e bateu no cantinho para marcar o único gol do jogo na Arena Condá. O camisa 77 da Chape chegou aos 12 gols no Brasileirão e se tornou o maior artilheiro da Chape nos anos de Série A. Entrando para a história da Chapecoense, como o maior artilheiro da Série A. Mas é como eu falei, eu acho que o coletivo vem antes do... Apareceu mais espaço para jogar. O Everaldo foi tentando, tentando, que até conseguiu. Tá aí. Décimo terceiro gol do Everaldo nesse Brasileiro. Acreditar. Basta acreditar que... Que é como tu falou. A gente está em busca de um milagre.